O que a gente quer? A galeria, ela sempre quer ampliar suas vendas, o ticket médio de vendas que ela tem e o volume de obras que ela vai vender. Isso é uma coisa importante. Ter obras disponíveis mais acessíveis, então é uma questão de preço. O ticket médio de galeria varia muito. Eu não sei se vocês vão ter a possibilidade de estudar o relatório da, antigo relatório da Bact, que ela fazia essa pesquisa de mercado, que é bem interessante, que mostra a variação do ticket médio. É super importante porque colhe informações que mostram claramente como é que esse mercado de galerias de arte contemporânea funciona, de todos os pontos de vista. Então tem essa questão do preço, da disponibilidade, da divulgação. Então para a divulgação você tem um investimento cada vez maior, por exemplo, em fotografia. Antigamente você tinha só a foto da obra, hoje em dia você tem a foto da obra, detalhes, você pode até ter um filme, você pode ter muitas coisas criadas que acompanham, porque é uma coisa que tem essa coisa virtual cada vez mais forte. A política de aquisição de obra, então a galeria, tudo bem, ela trabalha com artista, ela consiga na obra, o artista produz, a gente deixa as obras aqui, vende, faz a venda, mas a galeria também adquirir obras, inclusive faz parte dos contratos, a gente tem uma parceria com artista que a galeria se compromete a adquirir X números de obras por ano, por exemplo, que é uma coisa que é estabelecida com o artista e que cria esse vínculo mais exclusivo do artista com essa galeria. A política de preços, como fazer os preços, ajustar os preços que tornem a venda possível, mas também que você faça que sua operação continue girando, que não seja, a gente fala muito isso em enxugar gelo, às vezes você vem de uma obra e aí foram tantas coisas descontadas, que no final você praticamente enxugou gelo, você teve um faturamento que é lindo e maravilhoso, mas na hora que você vai ver quanto que realmente ficou, é muito pouco, então você tem que ter essa otimização de como você vai trabalhar, viabilizando a possibilidade de venda, mas também tendo esse retorno para você poder sustentar a sua estrutura. Quanto que você vai investir em produção, quando você vai fazer uma exposição nova, quando você vai fazer um evento externo institucional, quanto que você tem essa capacidade de disponibilizar de receita. Aí entra no planejamento estratégico financeiro da galeria, que o ideal é que você faça por no mínimo de três a cinco anos. E isso é uma coisa que vem junto com a profissionalização, porque como você tem muitas frentes entre exposições, eventos, feiras, etc., não dá para ser, sabe, agora vou fazer... Não, você tem que pensar mesmo em planejar, porque senão os percalços serão muito duros lá na frente, como negócio agora, como negócio, né? Então, aquisições de obras planejadas, ampliar e criar as ações mais agressivas de venda, que são mais eficazes, mais efetivas, né? Esse trabalho que você tem com advises, o marketing, a segmentação do público, né? Abrir para outros tipos de público. Então, ah, eu quero, sei lá, pegar um público mais jovem, sabe? Jovem profissionais, do mercado financeiro, que podem investir em obras de arte, como é que eu vou chegar até eles, que tipo de ação que eu posso fazer para chegar até eles, etc. Vendas online, né? Que é outra fonte muito, muito, cada vez maior dentro de uma receita, das receitas da galeria, né? Ampliar ações casadas entre o que você faz fisicamente na galeria, o que você promove em plataformas como a Arce, por exemplo, como é que você divulga na sua rede social, né? E como é que você trabalha isso nas vendas online. Então, sempre estar conectando e pensando, né? Como no dominó, sabe? Cai um, vai levando os outros, e senão fica muito fragmentado, você não tem resultado efetivo. Ampliar parcerias, que eu falei, né? Com instituições, galerias, participação de mercado. Lá fora, né? Entrar em mercados lá fora, onde a galeria parceira também vai ter interesse em trabalhar, porque quando você faz uma parceria com uma galeria lá fora, geralmente você divide os custos de produção, de investimento. Então, ela também tem esse compromisso dela de trabalhar as obras que o seu artista está fazendo, enfim, né? Tem um tempo de permanência muito mais longo. Então, isso aí faz com que você comece a ter uma penetração mais efetiva no mercado. Você tem que treinar, profissionalizar a sua equipe, você tem que investir na sua equipe, né? Sempre, porque senão é como qualquer lugar de trabalho, você está lá e você nunca tem um curso, nunca tem uma, sei lá, uma oportunidade diferente de se profissionalizar, de fazer uma coisa legal, tem uma hora que você fica lá, você sai. Quer dizer, isso é uma coisa de você ter que alimentar para sempre estar treinando o seu capital humano e enriquecendo ele, que a gente está falando só de pessoas aqui, né? E que lidam, geralmente, a grande parte da, fora das informações, a gente está sempre lidando com outros seres. Isso é uma coisa super importante da gente estar cultivando o tempo inteiro, né? E como você pode pensar um programa de uma galeria que lhe seja atrativo e ao mesmo tempo robusto, quer dizer, que tenha ao mesmo tempo novidade, que seja uma coisa que traga um novo olhar, um frescor, mas que ao mesmo tempo tenha um corpo que você vai conseguir manter a estrutura da sua galeria, né? Então, dependendo da estrutura que você tem, nem sempre você consegue viver só de disposições de jovens artistas cujo o valor médio da obra é relativamente baixo para o custo mensal de uma galeria, né? Então, você vai mesclando, né? Você vai ter um artista mais importante, você vai compondo esses dois lados para, ao mesmo tempo, você ter uma certa juventude e coisas novas que vão acontecendo, e você tem essa coisa mais conservadora, entre aspas, né? Que um trabalho que já é reconhecido pelo mercado, estabelecido, etc., e que vai trazer mais receita para a galeria. Geração de conteúdo, né? Sempre, um conteúdo que tem interesse, ter uma dinâmica nesse conteúdo, ser uma coisa que seja ativa, não demasiadamente, porque também cansa, mas que seja uma coisa que está sempre presente e ativa. Ampliar o seu elenco de artistas quando é possível, então, renovar ou convidar pontualmente artistas. É claro que você tem um limite, tem uma hora que você não consegue ter um artista novo por ano, né? Se você quiser manter o seu elenco e convidar um artista novo por ano, tem uma hora que você vai ter que fazer uma escolha nisso. Porque, enfim, é um compromisso que você tem com esse artista. Na hora que você fala, olha, eu vou te representar, você está se comprometendo a investir na carreira dele, a tomar a frente em várias ações que vão requerer investimento de tudo, né? Dinheiro, tempo, enfim, pessoas, etc. Então, assim, tem uma hora também que a galeria não tem essa elasticidade tão grande de poder absorver tantos novos artistas, né? E manter, ao mesmo tempo, sempre o elenco. Senão, começa a ficar uma coisa um pouco dispara. Você tem... Aí você tem um X número de artistas. Você não consegue fazer exposições num período que geralmente é de dois a três anos, né? Você mostra uma nova exposição do artista, você vai começando a espaçar cada vez mais. Você tem que dar oportunidade pra todo mundo. E aí começa a ficar mais espaçados os eventos, as feiras, etc. Então, você vai conseguir mostrar o trabalho. E aí começa a criar uma relação de uma certa insatisfação, assim, né? Começa a ter um... É muita demanda que você acaba criando e com uma capacidade de atender que não corresponde a essa demanda. E aí começa a ficar um pouco confuso. Ou, então, você contrata muita gente. E aí é outra história, né? Mas você tem que achar esse equilíbrio. Então, você tem que achar esse equilíbrio. Então, você tem que achar esse equilíbrio. Então, você tem que achar esse equilíbrio.